E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e os meus Instagrams vão estar aqui na tela pra se vocês quiserem seguir. Bom, hoje eu vim dar uma dica de filme e série para adolescentes com personagens lésbicas. Eu vou começar por uma série que tá na Netflix, que é 13 Reasons Why. E ela tá bombando, todo mundo tá falando dela. Lançou no ano passado e já tá na segunda temporada. Ela aborda temas como bullying, suicídio e omissão da escola. Ela acompanha a saga de Clay, que é um estudante que chega em casa um dia e encontra na sua varanda uma caixa com sete fitas e cassetes de dois lados gravadas por Hannah Baker, que é a sua colega e amor platônico, que cometeu suicídio há duas semanas atrás. Então essa história já começa bem esquisita. E quando ele começa a escutar as fitas, ele percebe que Hannah tá contando os 13 motivos pelos quais ela decidiu cometer suicídio. E além disso, essa caixa também contém instruções para que essa fita seja passada a todas as pessoas que estão envolvidas na sua morte. Então vai ser uma história cheia de surpresas e reviravoltas. A personagem lésbica da história é a Kourtney, que é a menina popular da escola e filha de pais gays que, por incrível que pareça, não está à vontade com a sua sexualidade. Em um dos episódios, ela beija Hannah Baker, mas em seguida ela começa a espalhar boatos sobre ela. E assim acaba virando um dos 13 motivos pelo qual a Hannah decidiu interromper a sua vida. Eu quero deixar claro aqui que, apesar dessa série ter uma personagem lésbica, esse não é o foco da série. E eu trouxe uma curiosidade pra vocês sobre a atriz que interpreta a Hannah Baker. Os fãs, pesquisando na internet, né, pulsando a vida dela toda, encontraram um vídeo onde ela está tocando uma música, se declarando para uma amiga de colégio. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem. Eu quero aproveitar esse tema pra dizer pra você que posso estar passando por um momento difícil, que o Centro de Valorização da Vida atende gratuitamente e 24 horas qualquer pessoa que precisar, fazendo apoio emocional e prevenção ao suicídio. Então se você estiver precisando conversar, é só entrar em contato com eles que você vai ter total sigilo. Eles atendem por telefone, e-mail, chat e VoIP. Então se você precisar, não pense duas vezes, ligue 188 ou clique no link que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, mas voltando ao tema do vídeo, eu quero apresentar pra vocês a incrível história de duas garotas apaixonadas. Esse é um filme que trata da descoberta da sexualidade e do amor adolescente. E uma das atrizes é a Tina, de Daily Word. Ele acompanha a história de duas garotas que estudam no mesmo colégio, mas são completamente diferentes. Enquanto um é popular, vê de família rica, é uma aluna modelo e gosta de música clássica, a outra cochila nas aulas, odeia matemática, não tem muitos amigos e adora ouvir um rock. Mas nada disso impede que elas se apaixonem. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se vocês puderem, também me sigam nos Instagrams que não tá aqui na tela e se inscrevam no meu outro canal, que é o Vic Fequinha Atriz. Um beijo e até depois de amanhã.